Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Agradecemos a Deus! A eterno pelo pelo apoio, a confiança pelo trabalho e a parceria pelo sempre, Banda Musical, Professor Roberto Santos! Agradecemos a Deus! 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 A Banda, Professor Roberto Santos! Agradecemos a Deus! 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 de educação, professor Natália Gomes de Sangue de Jesus, formam quatro. Alunas Aladoma, meu pai, aluno de 60, diretora atual de 20, Laurence de Almeida Alpi, ex-diretora que os homens de sangue, em Flávia Nogó, a qualidade de ensino e educação infantil e fundamental o âmbito de alunos do Centro de Princesa e Sobe, o amor é ver no fundamento da educação. Aqui as crianças passando em frente ao pelotão, fardamento todo bonitão, fardamento novo, o pelotão das crianças fardadas, escola municipal Luterana Concórdia passando em frente à passarela ao palanque oficial, na passarela do bicentenário da Independência da Bahia. Educando em tempo integral, o amor de respeito, escola municipal já se... Social, nacional e tecnológico, em seu espírito, escola municipal Luterana Concórdia, Férito de Sérgio de Sousa, Carlos Sérgio, Arapam, diretora atual de 20, Sérgio de Sérgio de Sérgio de Sérgio de Sérgio de Sérgio de Sérgio Jamig Moura, Disso걸 em campo de sérgio 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 de Sérgio, L которая nos reconnaíende Saldaتمila dessa participação, solt Refarela inclusiva e da enqueteção, A união proclamando os nossos lembras, paz, sabor e esperança, viva, viva a independência, viva a educação, boa terra, boa gente, viva sempre. A união.